O procuritinho deu pra Edenilson, saiu do primeiro, meteu pra área pra Guerreiro Galhardo de cabeça, gol! Titular, titular, titular! Galhardo é titular! Gol! Do Internacional! 35 segundos, o Edenilson deu uma raquetada pra área, ela passou do Guerreiro, não passa de Thiago Galhardo! Ele tem estrela, ele tem confiança, ele é admirado pelo torcedor! Ele é meia, ele é atacante, ele já jogou ao lado, atrás do centroavante, ele manja, ele sabe, ele tá lá pra de cabeça mandar pra rede, cedo, muito cedo, o Inter abre o placar! O Inter chegou pela direita, o Inter mandou pra área, Galhardo titular, titularíssimo! Galhardo, Inter, 1x0, Zé Alberto! Primeiro lance de ataque, 38 segundos de jogo, lateral cobrada pelo Sarávia, e o Edenilson pega e dá de prima, dá de direita, um cruzamento pro meio da área, ali estava Paolo Guerreiro, mas quem entrou ao estilo centroavante, às costas do Guerreiro, sozinho, foi Thiago Galhardo! meteu a cabeça na bola, um tiro de cabeça que atingiu o goleiro Renan, que acabou não podendo fazer a defesa, e a bola foi pro fundo da rede, e o Inter começa muito cedo a ir para a final do retorno do Galhão, Thiago Galhardo, 1x0! Ele não é centroavante, mas tem cacuete de atacante, sabe fazer gols, estava muito bem posicionado, a bola passou pelo Guerreiro, que era o endereço, mas não passou pelo Galhardo, que deu uma cabeçada sem nenhuma chance pro Renan, o Inter larga na frente, Bertoncelo! E Thiago Galhardo marca seu quinto gol na temporada, é o vice-artilheiro só atrás de Paolo Guerreiro, porém, é o goleador do Inter no Galhão, Inter classificado para a final do turno, espera Grêmio ou Novo Hamburgo. Primeira, eis que tem um gramado pro Inter jogar, hein? Marcos Guilherme bateu, gol! Gol! Gol do Internacional! Marcos Guilherme, torcedor, quer que ele seja mais efetivo. Agora ele foi, de fora da área ele bateu, mas o Renan aceitou, hein? Quiquezinho, matou o Renan, era de longe, ela foi no cantinho, o Inter tá ampliando, e o cara que o torcedor quer mais efetividade, tá marcando o gol, 2x0 o Inter, o Inter tá ampliando, tá encaminhando vaga na final, e tá abrindo aí uma possibilidade muito grande pra golear o esportivo no Beira-Rios, é, Alberto? A jogada tem o Marcos Guilherme fazendo duas coisas importantes, primeiro, um passe sensacional do Sarávia, Marcos Guilherme à frente do zagueiro, perdeu a posse de bola, e aí, ele sai da bola, vai atrás do zagueiro do esportivo, recupera a posse e cria a jogada, pra logo adiante, disparar de pé direito, forte, a bola quicou, tirou o Renan da jogada, o Renan foi atrasado, e a bola foi abrindo, para se chocar, quase no poste direito, e ir para o fundo da rede, Marcos Guilherme já faz Inter, 2x0! Depois de um longo e tenebroso inverno, Marcos Guilherme faz papel de atacante, perto do gol, chuta no gol, é verdade que conta com a colaboração do Renan, mas a missão do atacante é chutar a gol, é tentar, ele tentou, foi bem sucedido, 2x0, a cobra tá morta, Bertoncelo! E Marcos Guilherme marca seu quarto gol pelo Internacional, seu segundo neste gauchão, o Inter que é dono do melhor ataque deste campeonato, com 22 gols marcados, Inter classificado para a final do turno, espera Grêmio ou Novo Hamburgo! Recuperou, Thiago Galeardo invadiu, vai marcar, deu pro Guerreiro, gol! Gol! Gol do índio! Pergou de Guerreiro! Tá lá pra concluir, tá lá pra dar um tapa na bola, mas o Thiago Galeardo roubou, arrancou, passou e fez tudo, disse, me abraça, Guerreiro, me abraça! Mesmo na pandemia a gente tá testado, me abraça, Guerreiro! Gol do índio, 3x0 com 14 minutos, dá 80% do gol pro Thiago Galeardo, ele é titular no time do Cudê, o gol é de Guerreiro, a jogada é do Galeardo, o gol é do Inter, 3x0, é goleada com 14 minutos, o Inter é finalista no segundo turno do gauchão, Zé Alberto! Se o Thiago Galeardo, na comemoração do gol, dissesse pro Guerreiro, eu sou um companheiro que você precisa, o Guerreiro não podia negar nada. Thiago Galeardo, no bote, na saída de jogo do esportivo, tomou a bola, foi pro meio da área, perseguido pelos zagueiros da equipe adversária, e quando estava na cara do Renan, deu um tapa de pé esquerdo para Paolo Guerreiro, que entrava pelo meio, e aí, deu apenas um toquinho, e a bola foi pro fundo da rede, o Inter já faz a trinca! E agora, meus amigos, é só esperar a final, 3x0 o Inter! É, o gol foi do Guerreiro, mas quem fez tudo, quem construiu tudo, o engenheiro da obra, chama-se Thiago Galeardo. Primeiro roubou, e segundo, ele tinha até a possibilidade de concluir, mas não foi fominho, foi aquele jogador auxiliar do centroavante, deixou o Guerreiro na frente do Renan, e o Guerreiro na frente de um goleiro, quase sempre a bola termina onde ela terminou, na rede, 3x0 o Betoncelo. Paolo Guerreiro já tem 27 gols, em sua passagem pelo Internacional, seu sétimo na temporada, o artilheiro, seu quarto no gauchão. Internacional 3, esportivo 0, Inter melhor ataque do campeonato, está na final do segundo turno, vai esperar Novo Hamburgo, ou Grêmio. ...deu no Mosquilha, tabelou, o Mosquilha bateu, gol! Gol! No Internacional! Tu tinha razão, poder, tu tava certo quando tu falava do gramado, o Inter precisa do tapete verde, de um campo bom, pro teu jogo, Tchatcha, aparecer, bola de pé em pé, bola rolando, pivôzão do Potker, passe do Patrick, chute do Mosquilha, ele manda a Inhaca pra longe, faz aquele gesto, tira do corpo, ele bate bem, ele pega firme, já havia feito isso no primeiro tempo, havia parado no Renan, dessa vez não, dessa vez bola no canto, 1, 2, 3, 4 pro Inter, no tapete verde do Beiravil, 4, 5 meses depois, goleada a Inter na final, Mosquilha, Inter, 4 a 0, E o quatrímio colorado, chega numa jogada de combinação, de 4 jogadores também, primeiro Marcos Guilherme, que pique pelo lado esquerdo, é de lá que ele faz o cruzamento, o Patrick pega dentro da área, dá uma pedaladinha, e toca no meio, Potker tenta, ganha no corpo do zagueiro, e dá uma assistência, um pivôzão, a bola vinha pra trás, onde estava na corrida, Mosquilha, encheu a canhota, e encheu a rede do Renan, no canto esquerdo, o Inter, 4 a 0, Inter na final do turno, Guerrinha. É, a jogada fluiu, né, e fluiu como? Fluiu com a velocidade do Marcos Guilherme, do meio pra frente, ele puxou muito bem o contra-ataque, deu no Patrick, o Patrick encontrou, é, espaço pra tentar penetrar, acabou a bola rebotando, e caiu no pé do Mosquilha, que vinha de frente pro crime, e o Mosquilha deu uma cacetada, o Renan nessa aí não tinha nada que fazer, Bertoncelo, 4 a 0. E Gabriel Bosquilha marca seu segundo gol pelo Inter, seu primeiro neste gauchão, 4 a 0 do Inter contra o Esportivo, é a maior goleada da era Eduardo Cudê no Internacional. A equipe colorada está classificada para a final do turno, e espera Grêmio ou Novo Hamburgo. Grêmio ou Novo Hamburgo. O que é isso?